No seu escritório, o almoço estava prestes a ser servido. O que é que temos para o almoço? Sopa de tomate, que é uma sopa benfiquista por excelência. Depois, beijos panatos, com laranja e batatas fritas e um doce. Surpresa. Os jogadores. Um almoço regado com o vinho da casa. Excepcionalmente pode beber hoje, senão não pode ir beber. É bom? Ótimo. E não faz mal. À mesa, uma conversa de benfiquistas, com o futebol do Porto, sempre não conversa. A defesa do Porto, não um buraco. Aliás, como se vai ver no Benfique-Porto. Com a nossa equipa entrar para o vinho da casa. Vai aproveitar-nos para pedir algum aumento de ornada ou para saber se há algum contrato? De maneira alguma. Só estou aqui para falar com o presidente. Só isso, mais nada.